Oi pessoal, eu sou o Alessandro e hoje eu vou comentar esse quadrinho aqui, Justiça Jovem Nº 1. Bom, nesse encadernado nós temos os números 1 a 6 da série Young Justice, que tem como roteirista o Brian Michael Bendis, no seu mais novo, seu mais recente trabalho na DC publicado no Brasil. Bom, o Bendis começou a dar seus passos fora do Superman na DC. Quando ele vai pra DC, ele assume os dois títulos do Superman e é claro, tem que se dedicar ao seu projeto ali. Mas agora começaram a chegar no Brasil os títulos que ele escreveu pra outros personagens. Por exemplo, Naomi, que é uma personagem criada por ele, que vai até fazer uma participação na mensal do Superman. Batman Universo, que foi daquela iniciativa de histórias que saíram, que foram publicadas numa revista que foi distribuída em supermercados. Então, ele escreve o Batman e o Tom King escreve o Superman, o evento Leviathan, que embora tenha relação aí com a mensal do Superman, é a sua primeira saga na DC. E agora, Justiça Jovem. Pois bem, a Justiça Jovem é um grupo da DC dos anos 90, formado por heróis adolescentes. Inicialmente é formado pelo Robin, pelo Tim Drake, pelo terceiro Robin, Pelo Superboy, o Superboy que era clone do Superman, e pelo Impulso, que é essa espécie de, vou chamar assim, de Kid Flash que veio do futuro. Bom, são esses personagens que formavam inicialmente a Justiça Jovem e depois outros foram sendo agregados. Pois bem, chegou, esse grupo chegou ao fim na minissérie Dia de Formatura. E aí a DC passou a investir mais apenas num grupo de heróis adolescentes que foram os Novos Titãs. Pois bem, agora o Bendis resgata a Justiça Jovem a partir da formação original. Tá aqui o Superboy, tá o Robin, tá o Impulso, tá também a Moça Maravilha, que foi agregada ao grupo depois, mas faz parte aí desse momento inicial. E ele acrescenta alguns personagens, inclusive personagens criados por ele, né? A Ginny Hex, que é uma descendente do Jonah Hex, e essa menina aqui, que vamos chamar de Lanterna Nerd. Na verdade é uma garota que conseguiu hackear a bateria dos Lanternas Verdes, mas ela ainda não tem bem um codinômio, né? Pois bem, assim, né? Boa parte da trama, ela se passa no mundo das joias. Quem cresceu lendo o quadrinho nos anos 80, ou leu o quadrinho nos anos 80, tendo crescido depois, né? É quem leu a DC dos anos 80, vai se lembrar da Ametista e do Mundo das Joias. A Ametista, inclusive, vai passar a fazer parte do grupo a partir de determinado momento também. Bom, o grupo é reunido a partir de uma coincidência. Uma grande parte desses personagens estão em Metrópolis, estão indo a Metrópolis por algum objetivo, quando a cidade é atacada por um grupo oriundo do Mundo das Joias. Bom, essa é a situação. Eles acabam, então, caindo no Mundo das Joias. O Superboy vai ser encontrado depois. Inclusive, é a reinserção desse Superboy no universo DC. Ele está desaparecido, nós não temos histórias dele já faz um tempo, né? Bom, como eu disse, outra que entra lá no grupo vai ser a própria Ametista. Há toda, assim, uma questão na trama de memórias da Justiça Jovem ter sido retiradas do Robin. Robin não se lembrava bem da Justiça Jovem, né? E a história, a trama é uma trama bem simples. Há algo errado com o da Joias e isso, de certa maneira, afeta a Ametista, que é uma grande campeã desse mundo, uma heroína desse mundo. Isso afeta a Terra também. E a Justiça Jovem vai ter que lidar com esse problema, né? Então, é uma trama, assim, simples, é uma trama até clichê, se a gente for olhar, mas é agradável de ler. É leve, é um pouco focada nessas interações entre os personagens, embora as personalidades não sejam assim tão desenvolvidas, mas é uma trama leve e agradável de ler. Parece que o Bendis quer seguir esse modelo na DC de histórias mais leves, agradáveis de ler. Pelo menos, se a gente for pensar, né? Naomi foi assim, né? Uma história bem simples, também, como eu disse, até certo ponto, clichê. Batman Universo também é uma trama muito leve. E agora, Justiça Jovem também, né? Bom, pelo menos por enquanto, a gente não tem aí uma Jessica Jones do Bendis na DC. Nós não temos um demolidor do Bendis na DC. Essas histórias que são mais, assim, melancólicas, não parece ser a aposta que ele tem feito, né? Bom, deixa eu mostrar um pouco mais os desenhos pra vocês, eu fiquei com foco mais na capa, né? Assim, é um gibi com uma pegada adolescente que tem um potencial bem grande de agradar esse público, assim, né? Público que talvez tenha conhecido a Justiça Jovem não pelos quadrinhos, mas pela animação. E a história aqui, essa história, ela funciona tranquilamente como um ponto de entrada. É claro que os personagens, individualmente falando, eles estão em pontos diferentes da sua trajetória. Por exemplo, o Robin, ele deixou Gotham, ele tá junto com a Spoiler, né? Então, ele tá namorando com a Spoiler, isso aparece em determinado momento. Os personagens estão em momentos próprios da sua trajetória. Mas, assim, isso de verdade não atrapalha nem um pouco a compreensão da trama. Por que que não atrapalha? Porque esse não é o foco, né? Bom, o Robin, ele tá lá, por exemplo, né? Ele tá perto da Sala da Justiça, vai contar com a Zatanna pra recuperar algumas memórias dele e a partir daí vai viver essa aventura. Bom, o único personagem que eu confesso pra vocês que eu fiquei confuso em relação à participação dele aqui é o Impulso. É o Impulso. Assim, mas confesso que eu tô confuso não por causa da história em si. Na história aqui é a participação dele tranquila de compreender, mas porque eu não tô lembrado de como foi a sua reinserção no Universo DC. A cronologia do Flash, ela ficou confusa com essa situação do Renascimento, né? Porque boa parte da cronologia foi apagada nos Novos 52, o Wally West volta no Renascimento, mas a cronologia toda não volta com ele, parte volta, parte não volta. Então, eu não sei como é que tá essa situação do Impulso. Pode ter tido várias histórias que ele apareceu, tô dizendo aqui, não li, não li ou não lembro. Eu tô muito atrasado, inclusive, com a mensal do Flash, não sei se é lá que ele tá sendo desenvolvido. Mas aqui ele aparece como já tá ali no Universo DC, dá pra pegar daqui. Então, inclusive, se alguém aí soubesse como foi a reinserção dele, as aparições anteriores dele nesse momento do Renascimento, bota aí nos comentários que vai me ajudar bastante. Como eu disse, eu tô um pouquinho perdido aí nessa cronologia dos velocistas da DC. Nem tanto do Flash, mas dos velocistas da DC. Pois bem, né? Mas assim, como eu disse, isso que eu falei aqui foi só uma situação individual. Em termos de compreensão da trama, isso não atrapalha em nada. Porque como eu leio mais vídeos do Universo DC, é claro que eu penso um pouquinho nesse universo compartilhado, né? Bom, os desenhos são do Patrick Gleeson, principalmente, e do John Timbs. Bom, Patrick Gleeson, a gente não tem como não elogiar os desenhos do cara, né? São desenhos muito bons, assim. São, inclusive, bem cinéticos. Trabalha bem a questão do movimento. E o John Timbs não deixa a peteca cair. Eles são escudados, ajudados por outros, né? Uma coisa que eu senti de diferença, assim, nos desenhos é o próprio impulso. Bom, parece que o meu problema foi só com ele, né? O impulso. Mas reparem, no começo ele tá desenhado muito mais como garoto. Se a gente for pegar ele mais ao fim, ele aparece bem mais como um rapaz. Deixa eu pegar uma página aqui onde isso aparece, porque talvez, talvez não, com certeza vai ficar mais fácil a compreensão, né? Olha só, aqui, olha aqui, mostrei aquele desenho, olha isso aqui, né? Ele parece bem mais como um rapaz. Enfim, teve essa aparente inconsistência aí. Bom, resumindo, né? Primeiro arco publicado aqui, dessa nova Justiça Jovem, é um arco de reunião da equipe. Aqui o Bendy junta a equipe. Vários deles não se conhecem. A Jeannie Rex, por exemplo, ela foi apresentada ao leitor no Batman Universo, né? Essa... a menina que é a Lanterna Nerd, a gente nem conhece ela tanto. A própria Ametista, embora seja uma personagem mais consagrada, né? Da DC, bom, boa... ela... boa parte do... O grupo ninguém a conhecia, é isso que eu quero dizer, né? Bom, essas três personagens aqui são desconhecidas pro restante. Os outros são amigos, mas elas estão chegando no grupo agora. E o próprio grupo, ela... E o próprio grupo, assim, é desconhecido pra ela. Então, assim, é um grupo novo, que tem interações novas. Fora que esses personagens, assim, tem... Desde que eles se reuniram pela última vez, o chão foi percorrido. Enfim, né? Agora o grupo tá montado e eles vão viver uma espécie de jornada pra formar um time, né? Vamos colocar, assim. O Bendy tá seguindo aí o esqueminha pra dessas histórias um pouco de formação de equipe, né? Um esquema possível e que é bem comum e é funcional. É funcional. Funciona, como eu disse, é simples, clichê, mas, assim, agradável de ler pra quem quer algo com essa proposta. Se for experimentar algo mais inovador, assim, não é o caso, né? Não é o caso. É uma história simples, né? Mas já tô me repetindo. Quando a gente começa a girar em círculos, é a hora de terminar a resenha, né? É a hora de terminar a resenha. Então, eu vou parando por aqui. Não esquece de dar teu joinha, não esquece de curtir o vídeo, compartilhá-lo, se você achou legal. Se inscrever no canal, caso você esteja chegando por agora e eu tiver chegado por causa da Justiça Jovem. Além disso, eu quero lembrar do link da Amazon, tá na descrição desse vídeo e de todos os outros. Caso você vá fazer uma compra nessa loja, se você entrar por esse link, você ajuda demais o canal. Inclusive, eu vou procurar lá se a Justiça Jovem tiver a venda na Amazon. Eu vou deixar o link da Justiça Jovem também, caso alguém tenha interesse. Então é isso, né? Curte, compartilha o link da Amazon e comenta. Você leu essa história, gostou, não gostou? Eu já vi elogios, alguns elogios a isso aqui, inclusive o pessoal gostando até mais do desenvolvimento da coisa, né? Estão ouvindo meu filho chorar um pouquinho aí, não tem jeito, né? Caso com criança pequena, de vez em quando eles vão interferir. Faz parte. Mas é isso, né gente? Já falei demais. Um abração e até o próximo vídeo. Um abraço e até o próximo vídeo.